Oi gente, tudo bem com vocês? Vim iniciar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, tô com o rosto muito redondo, né? Mas isso é da gravidez. Eu acabei de acordar, lavei o rosto, tudo. Tá, eu arrumei minhas sobrancelhas já. E tô passando um protetor, né, solar, porque hoje tá calor. Então a gente tem que passar protetor solar. A Luísa tá aqui. Gente, tô muito redondo, olha isso. Muito. Eu vou passar aqui rapidinho e já volto, tá, gente? Pra falar com vocês. Ontem eu lavei meu cabelo, ó, e nem sequei direito, já era tarde. Aí tá assim, desse jeito, tá um pouco úmido. Mas eu vou ajeitar ele hoje, mais tarde. Agora não, né? Porque agora eu vou dar uma saidinha, gente, que eu vou comprar um negócio pro Matias. Vou ver se eu consigo comprar, né? Porque, assim, é uma loja que eu tô gostando muito de comprar as coisas do Matias. Que é coisas novas, semi-novas, né? Aí, lá chega uma banheira que eu quero. Mas eu vou lá agora ver se ainda está lá a banheira, né, gente? Porque essas coisas assim, quando chega, sai rápido. Então a gente tem que comprar logo. É na Cresci e Perdi. E a banheira, gente, tá novinha. Aí eu vou ver se ainda tem lá, né? Se tá disponível pra comprar. Vou tentar gravar dessa vez pra vocês lá, tá? Luísa vai comigo e minha irmã também vai comigo. Vou pegar ela pra gente ir. Gente, eu vim mostrar pra vocês também como que está sendo os meus looks nesses últimos dias, né? Nessa reta final da gravidez. Que é tudo blusa do Maicon, ó. Como vocês podem ver. A blusa é do Maicon. Só tô usando ela, gente. Quando eu tava grávida da Luísa, eu só usava ela também. Só usava essas blusas do Maicon. E do bebê tá a mesma coisa, ó, gente. Tá muito grande a barriga. Olha isso. Pessoal, semana passada também eu fiz uma ultrassom que o posto me passou. Que eu tô agora me consultando com o convênio e com o SUS. Então o SUS me passou uma ultrassom, eu fiz. Vou mostrar pra vocês. E essa semana agora, sexta-feira, eu vou fazer outra ultrassom. Mas vai ser pelo convênio, gente. Tô muito ansiosa. Eu vou fazer outra ultrassom. Se pudesse fazer uma todo mês. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a ultrassom. Gente, o bebê tá enorme. Ele já tá na posição cefálica. Já tá com a cabeça pra baixo. E tá enorme. Essa daqui foi a ultrassom que eu fiz pelo posto. Eu não paguei. Aqui, ó. É aqui que tá os meus dados. Então eu não vou mostrar ela completa pra vocês, tá? Que eu fiz pelo SUS. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Ó, eu tô de 32 semanas e 3 dias. Ele já tá na posição... Ó, o peso dele 2 quilos, 262. Vai ser grande esse bebê. E já tá na posição cefálica ele, gente. Já tá de cabeça pra baixo, viradinho, tudo pra nascer. E aqui tá ele, gente. É porque essa ultrassom no posto, ela não é muito detalhista, igual a gente faz em particular. Então, eu não consigo identificar a criança aqui, ó. Mas como vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A criança, tudo bonitinho. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de me arrumar rapidão, a Luísa, também. Pra gente poder ir lá na loja comprar esse negócio. Porque eu tô muito ansiosa. Né, Lu? Bora? Gente, já estou em casa. Consegui comprar banheiro, ó. Tá aqui. Eu vou montar ela pra vocês verem como que ela é. Tá? Gente, não é nova, é semi-nova. Mas tá, gente. Tá novinha, perfeita. Uma coisa que eu queria muito, então eu quis comprar, né. Porque não é uma coisa barata, mas eu quis investir nisso, né. Agora eu vou montar aqui pra vocês verem. Essa aqui é a banheira do Matias. Ela é perfeita, bem de trocador, ó. Tava querendo muito uma banheira assim. Aí, ó. Que é a parte do trocador, azulzinha. É da Borigoto. A mesma marca do carrinho do bebê, né. Agora essa splash aqui, ó. Tá novinha, gente. A banheira. Aí tem esse suporte pra gente guardar fraldas. As coisinhas aqui, né. Aí abrindo aqui, ó. A parte de dentro. Vem essa mangueirinha, né. Que é pra tirar a água, né. Derramar. Pra gente não precisar carregar. E vem esse negócio aqui, que é pro bebê sentar. Ainda mais quando eu nascer. Mas eu vou comprar aqueles que colocam aqui. Que é tipo almofada. Porque aí eu consigo colocar ele sentada. E vem aqui, ó. Com essa parte aqui. E assim, gente, ó. Aí é só fechar aqui. Vou dar banho nele. Que vira trocador. Amei. Amei, gente. Perfeita. Dejeitinho que eu queria. Agora eu vou subir lá pra cima. Pra deixar lá no quarto, né. Porque a gente não montou o quarto. Aí foi na loja aqui. Na Crici perdi. Que eu falei pra vocês, ó. É que tem várias por aqui da minha casa. Hoje já é outro dia. Acabei de tomar banho. Lavei meu cabelo. Que eu vou fazer uma chapinha. Já, já. E, gente. Eu não gravei nada ontem. Porque acabou que nem deu pra gravar. Não tinha mais nada que gravar, né. Aí eu vou continuar o vlog agora. Vou mostrar pra vocês a bagunça que está aqui. Gente, antes de tudo, perdoa. Porque eu estou muito ofegante. E olha isso, gente. O berço tá aqui. Porque ele era montado. Banheira. Eu deixei aqui desse jeito. Essa parte aqui, ó. Da banheira tá aqui. A luz ali. Aí tá o carrinho. Gente, não tem nada montado, né. Do bebê, né. E eu já tô de 33 semanas. Ó. Na verdade, amanhã eu faço 33. Quinta-feira. O colchão do berço tá aqui, ó. A única coisa é as roupinhas que estão guardadas. Mas olha a bagunça que está aqui. E, gente. A gente não montou nada. Porque, na verdade, o Maicon tá sem tempo de poder arrumar aqui. Ele tá trabalhando muito. Chegando tarde em casa. Aí a gente vai adiar um pouquinho. Mas logo, logo a gente vai montar. Vai arrumar tudo bonitinho. E outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Eu comprei algumas coisas pra Luiza. Porque ela estava precisando muito. E ultimamente eu só estava comprando pro Matias. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Mostrar o que eu comprei pra ela. Porque, realmente, gente. Ela estava necessitando. Tirei aqui da caixa pra mostrar pra vocês. Agora vai chegar o frio aqui em São Paulo, né. Então, eu quis comprar mais coisinhas de frio. Comprei esse tênis aqui, ó. Tudo da molequinha, gente. Olha que lindinho. A intenção desse tênis é pra ela ir pra escola. Porque ela estava sem nenhum. E eu queria, assim, ó. Que não tivesse cadarço. Porque é mais fácil dela colocar e tirar na escola também. Porque ela faz ginástica. Ela faz educação física. Então, assim, é bem mais fácil. Aí eu comprei esse rosinha aqui da molequinha. Que é tipo um sapatelho, gente. Coisa mais linda. A Luiza tem um pezão. Número 33. 34. Olha isso, gente. Mas eu achei uma gracinha. Esse daqui é pra sair pra igreja. Que ela estava sem nenhum também. E comprei essa botinha aqui, gente. Estava apaixonada faz tempo nessa botinha. Aí eu resolvi comprar pra ela. Também número 34. A Luiza tem um pezão. Aí quase o meu número. Que eu quase 35. Gente, serve em mim. Verdade. Aí eu resolvi comprar essa aqui. Mas eu achei muito lindo. Olha isso, gente. Essa botinha. Aí de calçado foram esses aqui. Que eu comprei pra ela. Porque, gente. Ela estava sem nada. Principalmente de frio. Aí eu vou comprando tudo aos pouquinhos, né. Comprei um pouco agora. Mesmo que vem compro mais um pouco. E assim vai indo. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas dela. Primeiro conjuntinho que eu comprei pra Lu. Foi essa saia, gente. Olha que coisa mais linda. É uma saia. Também 18, ó. Mas é um 18 pequeno, gente. Geralmente ela usa 14, 12. Depende da roupa. Mas esse é 18, mas é pequeno. Aí vem com essa blusinha aqui, ó. Quis comprar mais roupas de frio, né. Porque ela tá precisando. E vai entrar o frio agora. Aí esse daqui dá pra usar com a meia, bota. Colocar uma jaquetinha e fica lindo. Próximo foi esse vestido aqui, ó. Que eu achei a coisa mais linda. E também a mesma coisa. Dá pra colocar botinha, uma meia calça. E fica perfeito. É da Brandy Lee, ó. Também é um 14. Gente, eu amo a Luisa de vestido. Principalmente esses daqui. Então eu quis comprar ele. Mas esse daqui vai ser pra ela usar no aniversário do meu irmão sábado agora. Como ela vai brincar, vai correr. Então esse é fresquinho. Só colocar um short por debaixo. Aí também ela tá precisando de muita calça, né. Aí eu comprei essas duas aqui, ó. Tipo, não é tecido de leg. Leg é um tecido mais grossinho. Principalmente pro frio, ó. Também o dela é... Também é 16, ó. Aí nesse modelo eu achei muito linda. Não é aquelas leg fininhas. É tipo uma calça de moletom. Não sei explicar, gente, o tecido. Mas é muito bom. E esse daqui também, ó. Porque leg ela tem bastante. Eu queria calças assim, diferente. Aí eu comprei essa que ela é abertinha aqui nas perninhas, ó. No joelho. Eu acho que no joelho não. Sobe um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos. Aí também é 14 também, ó. Ficou uma gracinha, gente. Ela tá precisando muito dessas calças assim. E por último, gente, foi essa blusinha aqui, ó. Uma blusinha simples. Porque ela tá precisando também dessas roupas. De tudo, na verdade. Esse tamanho 16, ó. Cinzinha, grandinha. Dá pra usar tanto com essa leg. Com essa calça ou com essa. Ou até com outra roupa. Eu achei que ficou uma gracinha, gente. Isso daqui nela. Então é isso, gente. Eu comprei essas coisas pra Luísa. Porque ela realmente está precisando. E eu vou ter que comprar mais, né. Mas como eu falei pra vocês. Todos os meses eu vou comprando aos poucos. Pra ela vou comprando também as coisas do bebê que falta. Gente, tô muito ofegante, ó. Olha a barriga, gente. Como que está grandona. Gente, tô muito ofegante. Ultimamente, por conta dessa barriga. Já estou fazendo uma pressão. Tá doendo muito. Mas logo, logo, o Matias nasce. Quase não mostro pra vocês a barriga, né. Nos vídeos. Mas eu acho que tá grande, ó. Ele já tá com 2,3 kg, mais ou menos. E amanhã eu vou fazer outra ultrassão, gente. Eu vou gravar vlog amanhã pra vocês também. Vou tentar, né. Acho que amanhã eu vou sozinha fazer a ultrassão com a Luísa. Eu vou tentar gravar. Agora, gente, eu vou secar aqui meu cabelo. Fazer chapinha rapidão. E vou arrumar, né, a Luísa pra ir pra escola. E depois eu volto aqui com vocês. Então, é isso. Até daqui a pouco. Cabelo arrumado. Fui chapinha, gente, tá? Bem lisinho, porque hoje é dia de culto. E amanhã eu tenho ultrassão pra fazer. Então, preciso deixar o cabelo arrumadinho. Ó, vou virar a câmera. Isso tá assim meu cabelo. Cara inchada, perdoem. Mas tudo bem. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Não se esqueçam do seu like, do seu comentário. Isso é muito importante. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho